Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Vou começar aqui com a Bruna, mãe de uma bebezinha de apenas 8 dias, que precisa urgente fazer um exame e também um tratamento. E esse tratamento é feito só em Belo Horizonte. Bruna, como é a situação mesmo? A situação dela é muito trágica. Ela está cadastrada no SUS Fácil, para ela poder fazer um exame. A partir que ela fizer esse exame, ela é transferida para BH. Só que ela também está sendo aguardada na fila para ser transferida para BH. Se ela não fizer esse exame, ela pode morrer em qualquer momento, porque ela está sob medicação para poder respirar. Então, ela só precisa fazer um exame para saber o que mais ela tem, porque ela está com uma má formação no coração, um sopro no coração muito sério, muito grave. E precisa urgentemente, eu preciso urgentemente de ajudar. De ajudar. É uma mãe que está falando aqui. Uma mãe... É uma mãe que está falando pela fita dela. Bruna, ela nasceu na Santa Casa, né? Ela nasceu na Santa Casa, no segundo dia de vida dela. Descobriu que ela tem um sopro no coração. E ela já foi enviada logo para o regional urgentemente. A partir do dia 14 de abril, ela entrou na UTI, na parte da tarde. E está internada até hoje na UTI. Sobre um medicamento, que só esse medicamento está fazendo ela respirar. Se parar o medicamento, se desligar os aparelhos, ela parar de respirar. Eu só quero que me ajudem. Eu só quero uma ajuda. É um sacrifício. Eu estou implorando. É uma mãe que está pedindo socorro. Porque minha filha só precisa fazer esse exame para ela poder ser inserida para BH. Não... Que ela não perca a vaga. Entendeu? Ela está cadastrada no seu espaço. Certo. Correto. Toda vez que eu venho aqui, ela fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Que ela está cadastrada no seu espaço. Que ela vai sair a vaga. Que ela vai conseguir ser inserida. Só que eles estão tentando um método para ela ser atendida pelo Paulo Portilho. Só que ela vai ser inserida para Uberlândia. É o jeito que eles estão tentando fazer. Não tem como. Porque ela não pode chegar a tempo lá viva. Porque não tem como levar os aparelhos. Então ela só pode ser inserida a helicóptero para BH. Entendeu? Entendi. O exame pode ser feito aqui em casa? Pode sim. Pode sim. Tem um recurso que tem como fazer esse exame sim. O hospital tem o direito de fazer esse exame da minha filha. O primeiro passo também é o exame. Não tem jeito de transferir sem o exame. Não tem que fazer o exame para saber o que tem mais. Porque o coraçãozinho dela está todo bagunçado. Está todo deformado. Está uma má formação no coração. Ela depende de aparelhos para poder sobreviver. Todos os dias eu venho dar leite para ela. Está do mesmo jeito. Ela só fala a mesma coisa. Então assim. Minha filha precisa fazer esse exame. Urgente. É urgente. É de vida ou morte. É de vida ou morte. Precisa fazer o exame. Sem perder a vaga na UTI. Para ela poder também ganhar a vaga para poder ir para BH. Porque só faz a cirurgia em BH. Porque na mente dos médicos aqui. Eles também não sabem exatamente o que ela tem. Então tem que fazer o primeiro exame para ter a conclusão do que ela tem realmente a mais. Os médicos então só falam que ela precisa urgente dessa transferência. Precisa urgente dessa transferência. Mas eu vou ficar esperando um curso fácil. Eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu vou ficar esperando um curso fácil. Minha filha está na fila de espera tem oito dias. Eu não sei até quando minha filha vai ficar na fila de espera não. Entendeu? Eu não sei o que minha filha tem a mais. Minha filha tem outra coisa. Tem outra coisa. E precisa fazer esse exame. Sem ser tirada da UTI. Sem perder a vaga da UTI. Para ela ir para BH. Eu só quero que ela vá para BH. E faça a cirurgia. O mais rápido possível. Eu não aguento mais. Eu nem sou daqui. Eu sou baiana. Mas moro aqui tem quatro anos. E é a primeira coisa. Primeira vez que passo com uma situação dessa com a minha filha. Uma negligência que está fazendo com a minha filha. É uma falta de respeito. É uma falta de humanidade. É uma falta de humanidade, gente. Só eu sei o que eu estou passando aqui. Desde o dia que eu descobri que minha filha tem, desde o dia 14. Que eu estou sem dormir. E eles só falam a mesma coisa. A médica só fala a mesma coisa. A pediatra a mesma coisa. Eu não aguento mais. Nós estamos chegando aqui ao estacionamento. Parado aqui. Nós não podemos chegar lá. Mas a filha dela, de apenas oito dias, precisa de um tratamento urgente. E ela então clama por esse tratamento. Segundo ela, está cadastrada no SUS Fácil. Mas o tratamento não sai.